Música Alô minha querida Aracaju, capital nordestina da alegria Ô sertão de gado, bom dia nordeste, bom dia sertão, bom dia Brasil Tá começando mais uma edição do programa Nossa Terra, Nossa Gente Aqui pela TV APRP, canal 31 Digital Você que tá ligado com a gente, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Nessa manhã de domingo, gostosa demais E você assistir aquilo que você gosta É o nordeste, é o sertão, é o Brasil Pra falar nessas coisas todas, eu vou trazer agora Vou trazer agora um forró quente, um forró pesado É o pé quente do forró Cadê eles? Venham pra cá, vem pra cá moça bonita Bom dia, a pé quente do forró É o pé quente do forró Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, com você melhor ainda Aí as coisas ficam bom demais Melhor estraga, melhor estraga E o vaqueiro velho, vem pra cá vaqueiro, vem pra cá Passa pra cá Ô caba arrombado Ele tem o oi dele, parece uma televisão colorida, moçanha Bom dia, bom dia, como é que você tá? Pega o microfone, vaqueiro velho Bom dia Zinho Agora sim É um prazer estar com vocês aqui Satisfação é nossa Que eu acompanho o seu trabalho Muito obrigado Não é de agora Sempre tô ouvindo com o raidinho no ouvido Zito Costa e tal Nós temos um trabalho pra apresentar aqui Agora com o pé quente aqui Pela primeira vez estou aqui estraindo Pé quente só faz medo de uma coisa Queimar a botina, né? É, mas o sapato já vem gelado, sabe? A gente só esquenta aqui quando geladinho É verdade É moído gostoso aí, né vaqueiro velho? Pois tá bom, meus amigos Vamos dar continuidade ao programa Nossa Terra, Nossa Gente Quero mandar um abraço grande aí Pra o nosso amigo Carlos Braga Caba de gado Um abraço, felicidade Pra o meu amigo João Otávio Lá de Caioba Vaqueiro do bom Um abraço grande Felicidade Leva o nosso abraço Aí por esse sertão de meu Deus Pois é, vamos trazer essa alegria, né? Com o forró Pé quente Pé quente Ou pé quente do forró É o pé quente do forró Vamos botar porcando? Vamos lá Bota cana pra moer E tome forró Vamos embora, safoneiro Puxa o forró Eita porrozão, cibó Uhul Vamos cibó Sai do meu dinheiro Como de rolo e de cagaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de mil, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Bebe moleque e a liquida mela Menina sai daqui e me deixa trabalhar Usa só eu correndo com a beira dos pátaros E foi passando um ano pra todo lugar É que tem um avelhinho no canto da rua Quando o mangueiro ia se animar Tomaram uma picada com o meu boasado E olha pra Maria do Guar É que tem um avelhinho no canto da rua Quando o mangueiro ia se animar Tomaram uma picada com o meu boasado E olha pra Maria do Guar Bora Puxa o paletito da guardião Vale Tá ali pé quente Ei, trocou o volume desse Bora Vai Só do meu dia Isso Isso Eu tenho pra vender quem quer comprar Marinha rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Fabílio e caneiro, canela de barro Menina eu tenho embora, tenho que botar Chachado, meu chachado que nem vou te dar A perca tá de arrasta, não quer me levar É que tem uma repinha no canto da rua Toma gaeiro e eu saio lá Tomaram uma picada com o meu boasado E olha pra Maria do Guar É que tem uma repinha no canto da rua Quando o mangueiro ia se animar Tomaram uma picada com o meu boasado E olha pra Maria do Guar E aí Fumbo de rolo, reio de cagaiá Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de mil, broa e cocata Eu tenho pra vender quem quer comprar Pega no leque, ela fica neta Menino, sai daqui, me deixa ir trabalhar Hoje eu saio correndo pra feira dos pássaros E foi passando voando pra todo lugar É que tem uma repinha no canto da rua Quando o mangueiro ia se animar Tomaram essa picada com o meu boasado E olha pra Maria do Guar Vem com a repinha no canto da rua Quando o mangueiro ia se animar Tomaram uma repinha com o meu boasado E olha pra Maria do Guar Sai Tomaram uma pé quente no horror Vamos embora É bom demais Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pra vender quem quer comprar Pra vender quem quer comprar Menino, eu tenho embora, eu tenho que voltar Xaxarum, eu tenho que voltar Até cada dia rato eu nunca me levar É que tem a safoninha no canto da rua Fazendo por eu, pra gente dançar Tem o zéca da piscina fazendo rende Esse romundo pode sem parar É que tem a safoninha no canto da rua Fazendo por eu, pra gente dançar Tem o zéca da piscina fazendo rende Esse romundo pode sem parar É que tem a safoninha no canto da rua Fazendo por eu, pra gente dançar Tem o zéca da piscina fazendo rende Esse romundo pode sem parar Diga só o foder Tô no miudinho, ó Gato, show De cima Ô, sertão de gato, show nada demais Eita, moído da Guta Serena Pense no moído quente aqui do forrozão Pequentes do forró Olha, meus amigos, dando continuidade ao nosso programa A alegria de todos os domingos A gente quer agradecer demais aos nossos telespectadores Você que tá assistindo nós O nosso muito obrigado, não é? É o sertão na sua televisão aqui da TV APRP Mostrando a nossa gente, né? Mostrando o nosso povo Mostrando os nossos artistas, né? O nosso povo que gosta de ouvir E curtir o forrozão lá É coisa boa, né? Do pé quente É isso aí, é isso aí Como é que nasceu esse nome aí, o forró? Esse forró a gente começou numa brincadeira O forró é pé quente do forró Exato, a gente começou brincando e tal Aí um dia a gente foi fazer o forró Tava um negócio assim, meio descampinado, bem quente Aí a gente falou, ai, como esse forró hoje tá quente, viu? Eu olhei assim e falei, pronto Tá, saquei já O grupo é pé quente do forró Batizou pé quente do forró No canto da Clemil, desse palco aqui É o canto da rainha do forrozão Sabe? É isso aí, mas tô com muita saudade dela Saúde, pai Com certeza e Deus vai dar Que nós estamos torcendo por esse rio Se Deus quiser, ele vai adquirir Olha, vamos continuar com o programa Nossa Terra Nossa gente aqui com os pé quentes do forró Cantando bonito pra nós O nosso abraço pra todo esse povão Que está ligado com a gente aqui na capital Na nossa querida Aracaju Também Barra dos Coqueiros Aliás, todo o sertão de Sergipe Nossa Senhora da Glória Pinhão, Simão Dias Poço Verde Um abraço grande Nesse povão aí Que está ligado com a gente Aí no alto sertão de Sergipe A nossa querida Monte Alegre A terra do Guarqueiro Eu ia falar em Monte Alegre Minha terra da Folha Poço Redondo O povão de lá também Cumbi Alô, Helena do Cumbi Vaqueira, um abraço pra você Nossa telespectadora Esse povão de todo o estado de Sergipe Além fronteira Nós temos também os nossos telespectadores Que se ligam com a gente online Aí no sistema de internet Assistindo nós integralmente Nosso abraço Pra todos que fazem Com que esse programa Seja um grande sucesso Aí pro Nordeste Pelo Brasil afora Vamos trazer mais uma vez Já que você falou Numa cidade que eu adoro Que eu sou filha de lá Monte Alegre Tu é de Monte Alegre? Eu quero mandar um super beijo Pra galera de Monte Alegre Que não perde esse programa A galera é ligada Lá tem uma vaqueira lá Chamada Berenice Que ela tá ligada com a gente Todos os domingos Ô Berenice O cheiro minha linda Tudo de bom Não te conheço Mas eu vou passar a conhecer E é isso aí Eu também quero mandar um abraço Pra uma pessoa que eu admiro muito Que ele sempre faz música pra gente O meu primo é Dilso Que tá morando É Dilso É Dilso É Dilso Ele mora ali no Rubalo Né, Salfoneiro? Lá no Rubalo Ele não perde, viu? Ele é fanzássimo de vocês Nossa senhora Não perde não Quando eu não avesso Eu tô esquecendo ele Ligando Pé, pé aqui Não, já tô ligado Já tô ligado O cara não deixa eu esquecer nada não Então faz super beijo Um abraço pra todo mundo Quero mandar um abraço também Pra meus filhos ali no Santa Tereza Que moram lá Não perde esse programa E sabe que manhã hoje tá aqui E tá junto Enfim, pra todos que fazem parte Dessa festa maravilhosa Dessa organização 10 Mães 10, um cheiro no seu coração E é isso aí Vamos de forró? Vamos sim É a autoria do pé quente Essa é a nossa Balão, boi Puxa o fogo de um boi Vamos trazer mais uma vez Os pé quentes do forró E aqui assim É boi correndo e boi valendo E tome forró Agora é minha vez Jogar o seu jogo Vou me banhar no banco Como você fez Agora é minha vez Fazer o seu jeito O molho querido Fim se eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagar dobrado Como você magoar Vou me magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho ditado E trouxe a pior E eu ia voltar por cima Guardei como um outro Pois quem me for O jovem tem de melhor Agora eu quero ver você Sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você Pegue pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Pé quente do forró Vamos se bom Ouvi-lo Se bora, se bora Segura, morena É bom demais fazer forró pra essa galera 10 Agora é minha vez jogar o seu jogo Eu me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez fazer o seu jeito Vou lhe pedir no peito como eu quiser Não quero não te aperceboa Se você fez o que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado O velho ditado me trouxe a pior Veio a volta por cima, guardei o fumo longo Pois quem for outro é quem é melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você voltar Pé quente do forró Um abraço especial pra essa galera maravilhosa Que está aqui assistindo a gente Fazendo o seu trabalho maravilhosamente Ô coisa boa Safoninha machucada E aí É dois pra lá, é dois pra cá Segura a perfeita Agora é minha vez de jogar no seu jogo Vou me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do meu jeito Vou me ferir no peixe como eu quiser Eu quero ver se chegou a sua vez Se você me fez você vai me pagar Agora eu quero ver você pagar dobrado Como eu te magoar, não vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o raio que tá me trouxe é pior Eu ia voltar por cima, guardei como lucro Deus quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você voltar Ui!